Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Hoje é para fazer análise do Iguatemi, mais uma operação que divulgou resultado durante a semana que está no portfólio, a operação de gestão de propriedades, principalmente de shopping de alta renda. Resultado, novamente, outstanding, muito positivo, pela enésima vez aqui. O nível de operação muito forte, nível operacional muito forte. O quarto trimestre de 2023, o trimestre passado, com o break-even de varejo, ou seja, o varejo a partir do I-Retail, do Iguatemi, 3,65, começando a gerar ebitda positiva pela primeira vez. Aqui a gente tem, como esperado e comentado no aquecimento para o primeiro trimestre, a gente tem aqui a manutenção do ebitda positivo, mesmo ali que barely, mesmo que quase no limite ali do 0 a 0. De qualquer forma, a gente vai comentar isso daí mais para frente. Fora isso, acompanhamento da contínua evolução da operação, que não se reflete no preço, justamente por isso vejo o ativo como muito descontado. A estrutura acionária inicialmente na tela, apenas para a informação de todos que estão assistindo. Na sequência a gente tem a evolução do preço, desde a última análise, está muito aquém do que eu tenho como expectativa, alguma queda no período. Ainda vejo um caminho absurdamente muito positivo, aqui eu acho que é muito uma questão de não ter acordado ainda para a operação, menos agressivo do que operações como Guararapes, por exemplo, que tem algum nível de proximidade com o setor, mas ainda assim muito, muito, muito descontado. Para quem acabou de chegar no ativo aqui, para quem está vendo o ativo pela primeira vez, não é um dos ativos mais famosinhos e tal, aconselho, como sempre, a explorar as análises anteriores, que mostra ali, a gente acompanha o ativo há muito tempo, então tem muita análise aqui embaixo na descrição, mostrando ali justamente a evolução, a gente passou, eu acompanho o ativo há tanto tempo que eu passei ali pela troca de IGTA 3 para IGTI 11, então troca de ticker e por aí vai, consolidação ali das posições com o grupo Giraissat, e por aí vai, tá? Dando um panorama dos acontecimentos mais recentes e relevantes, a gente tem o Retrofit Marketplace com o anúncio publicado, então a gente tem, de fato, vai ter o Retrofit no PDF do release, tem toda a perfumaria lá explicando que vai ser multiuso e tal, com rendering, com fotinhos digitais ali para mostrar como é que vai ficar, como é que não vai ficar, bem interessante, bem bonito, tá? Mais nada para a gente aprofundar aqui, esse não é o ponto que eu faço, certo? É o Iguatemi Brasília com ampliação, ambas as possibilidades aqui, tanto o Iguatemi Brasília quanto o Retrofit Marketplace, comentadas no trimestre passado, então a gente tem ali uma expansão no Iguatemi Brasília que deve aproveitar bastante o espaço do shopping, novamente, toda a abertura no release, é engraçado que a abertura toda está no release, não na apresentação, né? Mas eu vou entrar disso aqui quando eu falar do quadro ali do operacional financeiro, porque finalmente eu encontrei um que serve, começa também a venda dos lotes de terrenos das Casas do Bahia, do projeto Casa Figueira, estou com tanto Caso do Bahia na cabeça que foi aqui, do projeto Casa Figueira, certo? Se não me engano em Campinas, eles já se encontraram, o grupo Iguatemi já se encontraram com todos os relevantes ali, players do setor imobiliário de construção civil no Brasil, e agora começam justamente a vender os terrenos, lotes ali da região, para justamente poder construir aquele bairro que foi comentado aqui algumas vezes anteriormente, isso aí deve começar a aparecer no resultado, lá para o segundo semestre desse ano, vai ser interessante ver a evolução desse processo. Além disso, o Iguatemi lançou um fundo de investimento imobiliário em conjunto com o BB Asset, com o Asset do Banco do Brasil, ainda sem muita informação, mas eles captaram ali 991 milhões de reais na primeira série, na primeira levantada de capital, o Iguatemi vai atuar como consultor, não só isso, possivelmente ele entrando como parte compradora em alguns empreendimentos, e como dito pela Cris, a CEO da teleconferência, a ideia aqui não é usar aquilo ali para desovar ativo nem nada, as vendas aqui que eles possam vir a ter de algum ativo, com reciclagem de ativo, vai ser feita como tem sido feito até agora, por fora de forma privada, com a contraparte especificamente, não envolvendo fundo nem nada. Iguatemi 365, acho que começa, não sei especificamente se começa, se já tinha algum tipo de experiência nesse sentido, mas com o FIGITAL, então misturando o físico e o digital, se não me engano aqui, a loja que abriram agora, o espaço físico na verdade, do Iguatemi 365, que é a operação online, foi aberta no JK, no JK Iguatemi, então bem interessante ali, começa a fazer justamente esse movimento, que a gente viu várias operações fazendo, de misturar o digital, para não se ater pura e simplesmente a parte do digital, mas ter uma representação física, que possa ter um contato maior com o cliente, chamar o cliente, especialmente o Iguatemi 365, que trabalha ali com várias e várias marcas de alto luxo, é bem interessante ter isso. A operação continua, com mais retiradas de descontos, a gente vai ver isso no aumento, do vendas por metro quadrado, os níveis agora atingiram os níveis mais baixos, em 10 anos, do desconto dado para os lojistas, como percentual da receita, então versus a receita líquida da operação. Estão tranquilos com a reforma tributária, a gente tem aí o início da diametrização, da parte de definir efetivamente, o que vai ser cobrado de quem, em que nível na reforma tributária, eles estão atuando junto ao Bernardo Api, num grupo de trabalho do governo, justamente para discutir isso, com várias outras operações, eles estão tranquilos ali com o andamento, o andamento parece ser bem positivo. Passando ao do Diligence, que a gente já falou bastante aqui, o resultado vem muito positivo, a gente vê os dados operacionais na tela, a gente vê o same store sales, same area sales, same store rent e same area rent, nada mais do que vendas nas mesmas lojas, mesmas áreas e aluguel nas mesmas lojas e mesmas áreas, está continuamente positivo, tem tempo que a gente vê isso, constantemente sendo entregue, então zero de novidade aqui, mas muito positivo, nonetheless mesmo assim. E a inadimplência com queda, novamente, está ano contra ano, é aí, inadimplência, taxa de ocupação, isso tudo tem que ser visto como o primeiro trimestre, que tende a ser menos positivo do que o trimestre anterior, então o comparativo por sazonalidade não pode ser feito provavelmente com o trimestre passado, nunca pode aqui, mas aqui fica mais gritante ainda. A taxa de ocupação é outro fator que vem acompanhada de sazonalidade, está com melhoria ano contra ano, está dentro da estratégia da operação, de só fechar com lojista, pelo preço certo, e operações que façam sentido nos shoppings, dado que é um mercado aqui mais vinculado à alta renda, que é mais de nicho, é importante que o shopping encaixe como um quebra-cabeça certinho ali, certo, ainda que não dá para simplesmente ficar colocando qualquer operação que desvirtua a forma de operar deles completamente. A evolução das vendas e aluguéis por metro quadrado, bem positiva, especialmente vendas aí, se não me engano, certo, onde a gente vê a vendas ali muito puxada pela redução aí, da contração aí de consumo, aqui obviamente de forma diferente, aqui a gente está falando de um público mais alta renda, é outra coisa, mas mesmo assim, está onde a gente vê a retirada contínua de desconto, como dito, o nível mais baixo em 10 anos como proporção da receita líquida. No que tange a operação financeira, sem linearização, sem a participação de investimento ali na InfraCommerce, e o swap, como sempre, eu achei no release, finalmente, o quadro que deveria estar na apresentação, está onde a gente tem tanto o crescimento bem consolidado, tanto o crescimento percentual, quanto a margem, eu fiquei aí, se vocês olharam as análises passadas, vocês vão ver que eu fiquei tempos aí, tendo que preencher esse negócio com o quadro que vem da apresentação, aliás, não entendo porque esse quadro aqui não está na apresentação, ele está no release, mas estava lá bem bonitinho. Receita líquida, com um aumento de 6,1% ano contra ano, o EBITDA, com um aumento de 13,2% ano contra ano, a margem, 74,1% versus 69,5% no mesmo período do ano passado, aqui vale, como sempre, novamente uma abertura de custos e despesas, com forte redução contínua, como proporção da receita líquida, um trabalho que a operação faz, de redução contínua de custos, que justamente ajuda na liberação consistente de valor para a operação. O lucro líquido vem com um crescimento de meros 63%, em meros eu estou obviamente brincando, certo, forte, a margem indo de 23,2% no mesmo período do ano passado, para 35,6% nesse trimestre. FFO, Funds for Operations, basicamente aqui é a forma de medir o fluxo de caixa desse tipo de operação, 38,7, desculpa, 38,7 milhões não, se não me engano foi 38,7% de crescimento, só, deixe-me confirmar aqui, só para garantir, 38,7% de crescimento, peço desculpa aí o enrolado a toda, a margem indo de 38,7%, coincidentemente, no mesmo período do ano passado, para 50,5% nesse trimestre. Resultado, novamente, muito positivo, abrindo as operações, a gente vê a operação de shopping com excelência esperada, como sempre, a margem com crescimento consistente ali, está atingindo 78,9%, tirando o não recorrente, essa margem seria de 80%, novamente, vale a pena levar em consideração o período no qual estamos, não tem como fazer um comparativo aqui trimestre contra trimestre, tem que ser ano contra ano, o varejo mantendo o break-even, mesmo que barely, mesmo que quase ali no fio da navalha, está em grande parte afetado negativamente pela saída da Balenciaga, que como, com a decisão ali do grupo Kering, que é o grupo que é dono da Balenciaga, de tocar por conta própria o negócio de venda aqui no Brasil. Então, acaba causando ali uma forte queda no faturamento, mas ainda assim, muito positivo ano contra ano, e a operação não vejo como, com nenhum impedimento aí de se fazer novas conexões com novas marcas, e por aí vai, e conseguir justamente voltar isso aqui, num caminho mais positivo, o efeito aí de curto prazo não é algo que a gente deva ver como consistente, médio e longo prazo. A alavancagem em 1,84 vezes, versus 1,91 vezes dívida líquida sobrebita, versus o período anterior, nova redução, preocupa zero, o cronograma a gente dá uma olhada e também não preocupa, aquele aperto maior, aquela quantidade maior de dívida acumulada em 2024, a gente tem caixa para cobrir, mais importante do que isso, não vejo como uma dificuldade da operação através de layability management, de gestão de alavancagem, jogar isso daqui para frente, gerando outra dívida ali para poder justamente pagar esse negócio e jogar lá para frente, isso não seria uma dificuldade, especialmente para uma operação rodando bem, como eles rodam bem. A minha posição está aqui do lado, isso daí convertida de Iguatemi de GTA III para IGT11, eu tenho clientes ali com posicionamento melhor nativo, mas vejo ainda com espaço muito grande para evolução, a operação com excelência na qualidade operacional, como comentado e esperado consistentemente aqui, que não se vê refletida no preço. O varejo deixa de ser dreno de caixa e passa a ser motor de crescimento, ainda incipiente, ainda de forma não linear, a gente teve um trimestre mais fraco por uma questão pontual, o longo prazo muito alinhado com drivers de crescimento, com motores de crescimento, igual a TM365 e o retail bem forte, agora também o Casa Figueira, mais diluído no tempo, mas ainda assim positivo, e agora a gente vai começar a ver justamente no segundo semestre, o quanto daquilo ali vai ser benéfico pela venda de terrenos e por aí vai, além das expansões e atualização das operações já existentes, que também é bem positivo, deve gerar ganho para o portfólio existente. Eu gosto da operação para a composição do portfólio diversificado, o nicho aqui de alta renda é algo que é geralmente complicado de adicionar, e aqui a gente consegue fazer sem muita dificuldade, e a gente deve ter aumento na posição mediante liberação de caixa e preço do ativo, como sempre, aquela dinâmica de deixou cair e vai tomar raquetada. E dúvida? Dúvida estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só é lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos nas próximas análises, valeu galera, beijão!